Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, nós vamos para a nossa primeira página É um desdobramento do que aconteceu ontem aqui no nosso programa, sobre aquela situação, não é, do espólio, do testamento Quer dizer, não foi bem testamento, da partilha de bens, do grande Mussum, esse grande humorista, o eterno Trapalhão E os filhos, que a coisa estaria meio complicada nessa situação toda, a gente falou do Mussumzinho, toda a história dele desde criança até hoje Que é homem feito e continua fazendo novelas na Rede Globo de televisão, está aí em bom sucesso Mas como a vida pessoal desse menino sempre foi bastante tumultuada desde o seu nascimento Isso tudo a gente contou ontem aqui para vocês com o Alessandro Lobianco, dando detalhes do que havia acontecido durante a partilha de bens Eles iriam recorrer dessa partilha, mas depois ficou-se sabendo que é por conta de uma outra etapa de herança Que é a dos direitos autorais, direitos de imagem que podem haver também Não é sobre a partilha do patrimônio imobiliário do Mussum, porque isso foi resolvido Tudo que se viu ali, que se somou, que se calculou, era um patrimônio de um milhão de reais Para ser dividido entre os quatro filhos, três do casamento e o Mussumzinho que nasceu desse outro relacionamento do pai E aí deu uma parte de 150, aliás, 180 mil reais para cada um dos filhos Aí se pensou que como eles recorreram fosse por causa dessa partilha, fosse porque quisessem que o Mussumzinho ganhasse menos disso daí Mas não era, agora todos unidos, os irmãos, os quatro, numa outra etapa Que é realmente ter o patrimônio dele de direitos autorais, de imagem também Num valor que realmente seja aquilo que o Mussum vale até hoje, aquilo que ele representou também Então, nessa parte, eles estão unidos O que se questionou muito foi a história desde o começo Houve um teste de DNA para ser comprovada, a paternidade do Mussumzinho foi comprovada A partir daí, ele foi registrado, assumido pelo Mussum Que como a gente disse, teve muito pouco tempo de desfrutar da alegria de conviver com esse menino Porque o Mussum morreu, ele tinha um para dois aninhos e foi só o que eles puderam conviver Tanto que o menino não guardou imagem nenhuma do pai e cresceu até oito, dez anos sentindo uma falta imensa E tendo que preencher isso de alguma forma Que foi, inclusive, o que a gente fez com ele, de fazer matérias com ele Nós levamos ele até para conhecer o Gugu, que foi uma coisa que eu não contei ontem Mas estou contando hoje para vocês Aquela história de poder conhecer o túmulo do pai, levar flores Ou seja, concretizar um local onde aquele pai repousava e que ele poderia sempre ir até lá Sempre conversar mentalmente, de coração com o pai, levar uma flor Isso fez um bem emocional muito grande para ele Tanto que ele disse que até hoje ele não esquece esse tipo de coisa Ontem mesmo, devido a enorme, mas enorme repercussão dessa notícia Que o Alessandro Lobianco trouxe aqui ao nosso programa com absoluta exclusividade Uma irmã, a irmã do Mussunzinho entrou em contato, a Paula, com o Alessandro Lobianco E contou um outro lado dessa história Ela disse que, olha, da minha parte não existe briga, está tudo acertado A gente tem um carinho por ele Não estamos discutindo a herança, 180 mil reais para cada um Foi muito amorosa quando ela falou com o Alessandro Lobianco Então, de um dos irmãos, a gente sabe, no caso a irmã Como a situação está, como está o relacionamento Hoje ou ontem mesmo, também ligou para o Alessandro Lobianco um outro irmão O Carlos E aí ele deu o lado dele da história Que vocês também vão conhecer com exclusividade daqui a pouco E ele não falou só do sentimento dele de irmão, do Mussunzinho E de como essa situação veio complicada e delicada desde o começo Ele contou outras coisas que também interessam bastante Que são bastante significativas na história desse garoto Porque não tem no começo aquela história A mãe pediu 10 mil por causa da dieta dele Que tinha que ser apenas a base de carne de irmão Ele nasceu com um problema muito sério De intolerância aos alimentos Depois ela pediu mais 3 e pouco para o tratamento dentário Tudo isso a família foi consentindo que fosse tirado do espólio Para pagar esses problemas de saúde do Mussunzinho Mas quando ela pediu uma antecipação da herança Que fosse vendida uma casa pelo menos do patrimônio do Mussun Para que ela pudesse comprar um canto para levar o filho para viver Porque onde ele vivia era impossível Por tanto que ele era alérgico Ele estava correndo risco de morte Realmente Fungo, umidade, poeira Um local que estava se tornando absolutamente insalubre Aí a família falou Opa! Não! Aí não! E a partir daí a situação foi ficando extremamente difícil Eu falei para vocês ontem Que nos nossos arquivos restavam muito Mas muito poucas coisas De todas as reportagens que a gente fez com o Mussunzinho Acompanhando esse drama da infância dele Mas ontem a gente revirou novamente E achamos mais uma coisa Que é importante Que eu falei para vocês Que nossa reportagem tinha ido até a casa Do Mussunzinho e da mãe, da Maíra Mostrar como ele estava realmente num lugar insalubre Como isso que ela estava pedindo Um adiantamento da herança Ou a venda de um imóvel Para que ela tivesse um dinheiro para comprar um cantinho Num lugar mais saudável E pudesse levá-lo Onde ele ficasse preservado Blindado Contra qualquer tipo de contaminação Nós somos mesmo E hoje nós resgatamos essas imagens E vocês vão ver que não era nenhum pedido absurdo Não era pedido de uma pessoa interesseira Que tivesse de olho na herança do pai do menino Não era nada disso não Vocês já estão vendo aí Algumas dessas imagens Da reportagem que nós fizemos lá no Rio de Janeiro Ele com oito aninhos aí Morando num local que não estava dando Para o estado de saúde dele Para a delicadeza do estado de saúde dele Por isso que realmente toda essa movimentação foi feita Mas foi aí que começou uma fase de desentendimento com a família E depois a Paula explicou para o Lobianco Ele vai falar disso novamente Que ela também Ela realmente não concordou com isso Assim como os outros irmãos Porque ela também tinha um filho doente naquela época Que também precisaria desse dinheiro Eles ficaram muito receosos Que de repente o patrimônio do pai sumisse Desaparecesse Desintegrasse aí Com tantas despesas E foi por isso que eles deram um breque Mas tem continuação essa história E você vai começar a conhecer agora Porque eu vou chamar diretamente do Rio de Janeiro O Alessandro Lobianco Inclusive com o depoimento desse outro irmão Do Mussunzinho Boa tarde Lobianco Que repercussão essa notícia Incrível Como diz o Felipe Campos Pautamos o Brasil Boa tarde, Sônia Boa tarde Boa tarde a todos que nos assistem Meus colegas aí na bancada É, Sônia Uma reviravolta Porque ontem quando o programa terminou A gente já tinha levado o lado Da Paula Que falou Foi bem Atendeu a gente com bastante gentileza No sentido de explicar que hoje Ela deixou todo Todo esse embrólio pro passado Que estão vivendo uma nova fase E como a Paula disse No passado houve sim uma preocupação Que ela também tinha um filho doente A gente citou que a criança também fazia o uso do procedimento Da traqueixotomia Então tinha uma despesa muito grande Então tinha essa preocupação mesmo Agora, eu também conversei com mais detalhes, Sônia Com o Augusto Que é o filho mais velho Falei com ele por um longo tempo no telefone Ele me deu uns detalhes que eu acho importante a gente revelar aqui Claro Que contextualizam bem a situação na época E como isso foi sendo resolvido com o tempo De uma forma espontânea De uma forma mais natural O que o Carlos me conta, Sônia É que realmente Houve essa movimentação Muito grande de petições Ao longo ali da partilha Foram mais de 200 Pedidos, contestações Ele realmente confirmou Que num certo momento O juiz Mandou um ofício pra todo mundo Falando assim Vocês não pararem de se contestar o tempo inteiro Não vai ter fim nunca Esse testamento, né? Verdade Mas ele explicou pra gente, Sônia Que diferente da informação que eu dei Que o Mussunzinho é filho de um relacionamento E os três irmãos de outro Ele me explicou que cada filho É filho de uma mãe diferente Sim Na verdade Olha só Então isso gerou um advogado pra cada filho Então já dá uma confusão Porque cada filho quer uma coisa E tem que ter vista de cada advogado E por ser só Já dá um embrólio aí, né? Que são quatro advogados diferentes Numa partilha E que graças a Deus hoje Eles chegaram aí num ponto De entendimento Em que os irmãos estão se dando bem sim E que a questão da partilha Foi tudo resolvida mesmo Cada um aí com o seu quinhão Que teve realmente um final feliz aí pra todo mundo Graças a Deus Então maravilha Caso fechado E ontem não deu tempo do Alessandro Lobianco Voltar pra falar pra gente Daquela segunda bomba que ele tinha Que era em relação à novela Dona do Pedaço Que é isso que ele vai falar agora, né Alessandro? Ficou todo mundo curioso É, Sônia, uma bomba mesmo Que ninguém esperava Você sabe, Sônia, que essa novela Na segunda semana que ela já tava no ar A Globo teve que desprender um valor altíssimo Pra não dar nenhum problema com a novela Ó, Alessandro LB no Instagram Sim Perdão, no Twitter E Alessandro Lobianco no Instagram Sônia, muito obrigado Valeu, beijo grande pra você Alessandro Lobianco Lá do Carioca Boa tarde é sua Já estamos aqui com Vladimir Alves E seus buchichos Boa tarde Tiago Rocha Que tá sabendo de tudo Boa tarde É da Xuxa Que está na lista Das 20 atrizes Artistas Mais ricas Do mundo Daqui a pouquinho A gente vai falar A esse respeito Viu, gente? Olha Tem também O que nós vamos falar Amanhã tem programa da Maísa Amanhã que vai ao ar A entrevista do Ratinho Do Ratinho Onde ele chega a confessar Que ele chegou a ser agredido Né? No programa dele E era ao vivo mesmo? Era, durante o DNA Mas aqueles barracos de DNA Viu na hora do DNA Voa sapato Voa microfone E o Ratinho sempre avisa Gente, microfone é caro Se quiser jogar Joga um sapato Joga a sogra Mas não vai jogar o microfone Joga a sogra É, ele fala Porque o negócio é muito caro O povo se deglada Eles ficam Se degladiando Se degladiando lá no meio Com certeza O DNA Então ele confessou E falou que realmente Já foi agredido No teste de DNA Mas alguns testes Eu acho que a pessoa Fica tão inconformada A pessoa vai tão na certeza De que é pai Ou de que não é pai E depois o exame O resultado não é aquele que queria Sempre surpreende Aí ele sai na porrada Né? E sobrou pro Ratinho realmente Tanto que ele ficou um tempo Sem fazer teste de DNA Lembra? Que ele tinha aberto mão Mas já era uma marca registrada Tão grande do Ratinho Que depois de um tempo Ele voltou E até hoje ele faz Quando fala em DNA Todo mundo lembra do Ratinho Lembra do Ratinho Não lembra de ninguém mais Né Mel? Teve uma época inclusive Que o microfone era com fio Justamente Se jogasse O ajudante Puxava a história Pra não voar O microfone Exatamente Não preciso nem dizer O quanto é gostoso Encontrar Ratinho Em qualquer situação Aliás faz muitos anos Sei lá quando Que eu te encontrei Numa noite paulistana Não, não Eu não sou de sair Você não é Até porque eu tenho Um programa De segunda a quinta Ao vivo Depois na sexta é gravado Mas na sexta Eu vou pra Curitiba Porque eu moro em Curitiba Você ainda Você não conseguiu Não é não conseguiu Você nunca quis abrir mão Dessa sua raiz Desse seu, né? Acontece o seguinte Quem tem mulher e filhos E agora netos Quer ficar perto É lógico, meu amor Você é babão? Eu sou muito Muito babão Você estraga mesmo Nunca dei um Nunca dei uma bronca Num filho meu Nunca na vida Nunca Então coube a sua esposa Ser a vilã Ela é a vilã da história Você perguntar De quem eles gostam mais Eu pergunto o pai E os netos Estão a mesma coisa Os pais são ruins E eu sou bonzinho Você estraga tudo Vou continuar estragando Já estou avisando Quer saber? Eu acho que você faz É bem É uma delícia estragar Muito bom Muito bom Você foi uma pessoa Que tomou muita bronca? Não Mas eu acho que isso é Uma coisa do meu pai Meu pai nunca deu uma bronca Nos filhos Nunca deu Nunca Nunca Dona Cida Professora Cida Não sei nem se ela está viva Também não sei Também não sei Mas ela deve ter visto Um pedacinho do seu sucesso Para esse menino Ah viu Viu Eu sei que ela viu Eu enxergo você No fundo da sala Ah bagunceira Nunca fui Nunca fui Se você falasse que foi CDF Eu ia ficar surpresa Não Nunca fui exemplar Não Não sou exemplar em nada Notinha vermelha no boletim Era uma beleza Para passar em matemática É uma luta Eu também Fiquei de DP Recuperação Toda vez Toda vez Toda vez Gente como não amar esse homem Sônia É isso O público se identifica com isso Mas eu sou apaixonado pela Sônia Ah que lindo Sônia eu te adoro Viu Também Você é mil E você sabe que a Recípro É mais do que verdadeira Eu tenho certeza disso Você sabe disso Em todas as situações Ela está do meu lado Sônia não tem jeito Mesmo quando ela pode criticar Ela inventa um jeito Ela não Obrigado Sônia Você merece Porque você retribui Você é um cara muito gente boa Muito querido pela imprensa Graças a Deus Muito obrigada Tchau Que lindo Beijo Sônia Beijo Beijo Nossa roda Vamos falar de Ana Maria Braga Ana Maria Braga Arrasando em Paris É assim Look do dia Look do dia Você viu Sônia Abrão Look do dia Exatamente Que bolinhos Deixa pra lá Que bolinhos Ela fez um bolinho lá Sônia Abrão Gravado Deixou gravado Ela tem né Os quadros de culinária Ela deixou gravado Algumas coisas Que aconteceu no bolinho Ah Sônia Abrão Apareceu um bolinho lá Que formou uma figura assim Que não é nada agradável Para as manhãs da Rede Globo E nem pras tardes Doou a tarde a sua É um pouco Parecia outra coisa Procura ele inteiro Parecia outra coisa Parecia aquilo O louro falou que vai virar meme Ué Sim ó Sônia Abrão Que é Que é Que é Que é Que é Não é apropriado Não é apropriado o formato Do bolinho Para esse horário Gente De jeito nenhum Vamos ver aí as fotos Da Ana Maria Braga Em Paris Não são essas Essas já são antigas Nenhuma dessas É ela lá De gala Na festa Na festa Na festa No Operar de Paris Isso E realmente Ela arrasando Estava com o Bruno Astuto Também Bruno Astuto Sabrina Se encontrou com o Sabrina Sato Que estava impecável Aliás a Sabrina arrasou O modelito Atrás do outro Que ela esnobou Aí na semana de moda Em Paris E vocês vão ver Já já O Thiago Rocha Rapidinho Já Porque eu falei Dessas fotos Tem aqui Tem vídeo Dela Também Ela gosta desse estilo Tem uma foto Dela chegando Que mostra O modelo Por inteiro Inclusive Os sapatos Ela com o Bruno Astuto Vamos ver Está vendo Essa foto Que eu tinha falado Também E tem uma dela Chegando Você vê O modelo Da cabeça Aos pés Inclusive Os sapatos Lindíssimos Também Eu devo ter Favoritado Aqui Olha Eu vou te falar Que talvez tenha sido Um dos melhores looks Que eu já vi Da Ana Maria Braga Sério Gostei muito Ela estava muito bonita Ela estava Padrão internacional Realmente Assim É Cabelo bonito Óculos bonito Essa aqui Deixa eu ver Essa daí Ela chegando Olha que lindo Gente Tem esse videozinho Aqui ó Essa Ela chegando Joelhão de fora Belas pernas Lindas Tem esse videozinho Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Soltar Aqui pra vocês Deixa eu ver Não soltou Está carregando Ainda Olha a Sônia Branca Esse vídeo Que eu falei Que me falaram Que tinha Mas não tinha Essa é sacudida Sacudida Lá em frente A ópera de Paris Olha aí Os sapatos O modelito Todo Arrasou De verdade Paris é convidativo Não adianta Você vai pra Paris Você desencala As melhores coisas Que você tem na vida Você fala assim Ah eu tenho um negócio Ali que eu vou usar Você põe em Paris Fica lindo Fica né Pois é E a Sabrina Também Estava lindíssima Também com aquele O Bruno Astuto Então uma elegância Que estava com Sobretudo também De lã Lindíssima Não foi o que o Ronaldo Esper falou Mas o Ronaldo Esper primeiro Ele tem que aprender A se vestir Nossa Ele falou Que a Sabrina Estava mais Pra ir pra fazenda Do que pra ir Pra semana O Ronaldo Primeiro ele aprende A se vestir E depois ele Está usando amarelo Agora Os looks das pessoas Está usando amarelo Amarelo Quem está usando Sei lá Não eu acho que Acabou esse negócio De tendência Mas ele falou Que ela estava mais Pra ir pra fazenda Essa história De tendência De o que está em alto O que está embaixo Isso não existe mais A moda Ela está se tornando Muito individual As pessoas Com essa história De internet De Instagram Sim De aquilo O que acontece Ninguém mais está Seguindo tendência Tendência é cafona Tendência é Não está completamente fora Já é antiquado Já O negócio é a pessoa Ter estilo Quando você tem estilo Estilo é assim Você carrega o modelo Que você Encaixou Encaixou Exatamente Quando você tem estilo Você tem absolutamente tudo Agora Antigamente Se usava muita tendência Porque o povo Não sabia se vestir Então assim Mas é verdade Ele está querendo puxar O tapete do Ronaldo E não pegava Ele está destruindo o Ronaldo E vinha aquela questão toda De tendência Vai usar isso Vai usar aquilo Mas tendência existe 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 Esse verde que você está usando É uma tendência na Europa atualmente Eu gosto Eu gosto É esse verde Com nude Com bege um pouco mais carregado Mas então Por que eu estou Exatamente Isso é tendência Eu também que estou no teu programa Você está seguindo Olha só Olha só Olha só Olha só O jardim Europa Não é O jardim Europa Exatamente Lindíssimo Olha só Então Foi o desfile Acho que foi o desfile Da Balmy Não foi? Foi 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 O desfile da Balmy Que é o estilista Ele é um dos mais jovens Estilistas do mundo Ele só tem 25 anos Esse rapaz E eu achei assim Que ela está com pinta De atriz internacional Não é Daquelas que chegam De Hollywood Da própria Europa Ela está Ela está ótima É meio Rita Hayward Achei muito linda Aqui ó Apareceu Pode mostrar Pode Aqui no Pure People O modelo que ela usou Ai que susto O Ronaldo Falou que está mais para a fazenda Do que para desfile de moda Imagina A Dolce & Gabbana Em Milão Em Milão A Sabrina Está linda O Ronaldo Ele falou Eu não entendo Eu pensei que você ia mostrar o bolinho Que bolinho Para com o bolinho Olha aqui Voltando a falar de Xuxa Que eu tinha deixado aqui a manchete Ela entra na lista Das 20 atrizes mais ricas do mundo Segundo a revista Caras Xuxa Meneghel Está com tudo mesmo Não é E na nova edição do ranking Dos milionários A mãe de Sacha surge Em 11º lugar Com uma fortuna avaliada Em 160 milhões de dólares Isso Dólares Dólares Em reais Dá quase 700 milhões de reais Na verdade 689 milhões de reais A fortuna da Xuxa As gêmeas Mary Kate E Ashley Olsen Lembram delas? Aparecem em primeiro lugar E aí tem em 12º Angelina Jolie Em 13º Demi Moore E por aí Vai Vai Xuxa Que já ganhou duas vezes O Grammy Latino Tem 36 anos de carreira Já lançou 35 álbuns infantis 18 filmes Além dos famosos programas de TV Como Clube das Crianças Paredão da Xuxa Planeta Xuxa TV Xuxa Depois o programa da Xuxa Na Record E depois o Dancing Brasil E depois o Dancing Brasil Então é isso que vocês estão vendo aí Tá entre as 20 artistas mais ricas do mundo Ela tinha 1 bilhão Ela tinha 1 bilhão Ela tinha 1 bilhão Ai Felipe E o recalque Sai Ela está debaixo do caixão Depois fala do Ronaldo Hesto Ela desceu 1 bilhão 300 milhões Felipe Ela só tem 1 bilhão e 300 milhões A ouro passado Não é quase a mulher de quase 1 bilhão de dólares Quase 1 bilhão Ela está mais para 1 bilhão 1 bilhão de reais Exatamente 1 bilhão de reais Se ela vender Ela está quase Se ela vender a nave Amigo Chega nesse bilhão passando Entendeu? Tranquilamente Maravilhoso É um império Que ela construiu realmente Eu que faria com esse dinheiro Nem eu Mas engraçado Eu não vejo a Xuxa como atriz A lista Xuxa é atriz? É mas ali Aqui está mal colocado Na revista Na verdade são as artistas As artistas As artistas Ela é uma artista O que? Sônia Abrão? E quem foi? 19º lugar Como assim Sônia Abrão? Na escala negativa 19º lugar? Pois é E você nunca contou Ela foi entre as 20 As 20 As 20 que não ganhou nada A Xuxa é 19º Ela é 19º Em compensação Sônia Abrão Da Rede TV Canal Brasileiro Olha Não vou falar aí dinheiro Não falo que depois Porque vão saber de todas as minhas dívidas Parabéns Sônia Abrão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Que não desampare todos nós Eu e a Xuxa Gente Eu e a Xuxa Voltando a falar Não esqueçam Hoje sim Hoje é o dia da despedida do Sérgio Chapelein É onde você vai chorar? Eu achei É onde que eu vou chorar Já reservei o horário Já marquei na agenda Perda realmente Eu gosto muito do Sérgio Chapelein E assim É uma perda É muito curioso Eu estava conversando isso até com o Luciano Caproni O nosso brinquedo assassino Que era o seguinte No dia em que o Chapelein vai se despedir no ar Vem a renovação de mais 5 anos do contrato do Cid Moreira Eu não entendo mais nada Exatamente é isso que eu pensei Mas o Chapelein foi quem pediu para sair O Cid não pediu para sair E aí veio essa surpresa de contrato Duas surpresas eu achei Primeiro que a Globo não faz mais contrato de 5 anos Pessoal que consegue ainda ficar na emissora 2 anos, 3 anos Por aí né Máximo 3 anos Aí vem Fernanda Lima Que estava com o pé na rua Renovado um contrato para 5 anos E ela nem tem Claro, ela é uma boa apresentadora Não estou entrando no mérito não História que ela nem teve tempo de ter Porque o Cid completou 92 anos Então ela nem tem a mesma história dele Para ter um contrato gordo desse Mas o Cid sim Eu acho que ele merecia São anos contra décadas Continuar contratado Exatamente Quase um século né Contra algumas décadas Porque ela tem 30 e poucos anos Acho que 40 anos ela fez agora Então não dá para comparar Mas ela conseguiu um contrato de 5 anos De verdade né 5 anos Eu fiquei ontem Ah bom O Sérgio Chapelein Já está fazendo a chamada Se despedindo Se despedindo Falando que hoje é o último Globo Repórter Que ele apresenta Já dá uma dorzinha no coração Dá Gisele Thier Uma dorzinha né Ah Gisele Thier Olá Gisele Thier Gisele Thier Mas é pelo Sérgio Chapelein né Eu sei É pelo Sérgio Chapelein Tá E aí Hoje ele está Eu perdi completamente Não que ele já está fazendo a despedida Na chamada É É Mas era outra coisa também Era Dia de Cosme e Damião As criancinhas Estão empacadas Então vai lembrando Mas ele não renovou Ah é A Fernanda Lima Renovar por 5 anos Exatamente Porque essas fotos são muito lindas Não é ele aí dando as boas-vindas Porque vai ser assim Programa vocês já sabem Que foi todo gravado Nenhuma Eu pensei Juro mesmo Que eu pensei Que como é o último Globo Repórter dele E é também a última missão dele na Rede Globo de televisão Não é só o fim do Globo Repórter É a saída dele na Rede Globo também Que ele fosse apresentar alguma coisa muito especial Uma super reportagem né Ou que fosse haver alguma grande, grande homenagem a ele Não Ele vai falar dos animaizinhos da África São lagartas Eu falei São lagartas São lagartas São lagartas Não é normal Vai falar dos bichinhos lá da África Como sempre Que chato isso No final Ele e Glória Maria E eles chamam a Sandra Neyberg E ele passa a faixa pra ela Vamos dizer assim Então ele não quer nem ficar em pé aqui ó Acertou ele não renovado Pronto Olha aqui gente Falando no Céu Chapelein Amanhã a gente comentar mais Vamos ver como é que vai ser essa despedida Essa passada de faixa aí Pra Sandra Neyberg E segunda-feira já tem Maju Coutinho Que a Globo chamou de Maju Trindade Mas tudo bem Já tem ela na apresentação do Telejornal Hoje Mas vamos ficar na festa dos 92 anos do Cid Moreira Vamos ver agora Gente que coisa gostosa é comemorar 92 anos de idade Faltam algumas horas né Mas o que? 72? Um ano de muitas novidades Muitas conquistas Eu tenho muita gente assim bem mais nova do que eu Que prefere né Ficar olhando pro teto Não quer nada Quer se aposentar Mas eu não Eu quero Direto né Fazer alguma coisa Esse vigor Né Esse vigor que você tem É único Dado aqui pela minha mulher A esposa aqui gente Ó Eu tô Sabe o que eu tô dizendo assim Esse vigor do Cid É dele Sabe Não sou eu Qualquer esposa que ele tivesse Estaria maravilhoso É uma energia Sei lá É um mistério muito legal né Essa pessoa ter essa vontade Essa força Agora tem um canal estreando aí Pois é É um canal que eu pretendo Que o pessoal curta Não é Como é que é Levante aqui o negócio É pra cima O negócio é pra cima A gente quer levar o conhecimento As pessoas As mensagens de Deus também Ao vivo 50 anos de TV Globo Nossa Muita história É verdade Muita história E agora tenho mais 5 anos pela frente Tá vendo Nesses 50 anos Cid Muita coisa Muita coisa aconteceu né Coisa boa né Muita coisa Foi uma Uma escola E a gente vai sempre E cada dia vai aprendendo Um pouquinho mais né Sônia A Fátima falou Que iria mandar um recadinho Ela e o Cid Pra você Então fique à vontade Nós sabemos que a sua mãe Se machucou Então a gente deseja Tudo de bom pra ela E pra você Boa recuperação Tá bom A gente sabe que a pessoa Pode ser muito linda Nessa idade né Em todas as idades E a gente deseja Que ela fique bem E ainda aproveite bastante A vida junto com você Tá bom Sônia e Abrão Pra você O meu Boa tarde Fátima Sampaio Pô que lindo Olha a gente tem a decoração Da festa Já vamos te mostrar Quer mostrar agora Olha que lindo Olha que lindo Nossa que bárbara a festa Bom 92 anos né Tem que comemorar muito E assim Saudável Lúcido Ativo Então é muito legal Disposto Disposto mesmo Casado Ah se para essa fita Pra Sônia e Abrão Então linda Boa tarde né Muito lindo Muito lindo Fátima Muito obrigada Você Alcide Pela lembrança Eu tenho hoje Uma notícia boa Pra dar pra todo mundo Que fez orações Que nos acompanhou Que me mandou mensagens Assim Muito carinhosas Todos os dias Foi uma semana longa Uma semana que parecia Que não ia acabar nunca Chegou hoje Quando eu abri o olho Falei meu Deus É sexta-feira Finalmente E hoje realmente Ela recebeu alta Voltou pra casa Agora foi Agora foi Né mãe Agora sem tapete Dóna Cecília Ela chega em casa Depois eu vou mostrar pra vocês Não tem um tapete Pra contar a história Nada Casa pelada E não adianta protestar Viu mamis De jeito nenhum É assim que vai continuar Mas seja muito bem vinda Então obrigada Fátima pelo carinho Cid também Esse boa tarde Eu vou guardar assim Preciosamente Vai virar vinho Né Abrão Pra você O meu Boa tarde Meu Deus Maravilhoso Vamos dar O nosso tapete Vermelho Também Para o Cid Moreira Esse grande 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 Apresentador De telejornal Esse grande Locutor A voz Mais poderosa Do Brasil Cid Moreira E aí olha Os dois Os dois se reuniram Olha só Sérgio 50 anos 50 anos Mas 92 anos Não é pra qualquer um E você é um abençoado Fátima Um beijão também Cid E Fátima Por cuidar dele aí também Tão bem E tão dignamente Da forma como você Exatamente 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 E assim Eu tenho uma dívida De gratidão Eterna com o Cid Moreira Acho que eu já contei Essa história aqui pra vocês Ainda na época Do nosso programa Na Rádio Capital Que a gente precisava De uma voz Poderosa Uma voz Que emocionasse Muito o público Pra fazer A nossa oração Do pezinho Da Virgem Maria Santíssima Que é uma coisa Muito linda Também que existe Durante muitos anos Foi líder de audiência No nosso programa De rádio E a gente pensou Em quem? Cid Moreira Ninguém melhor Do que ele Vai dar gente Voz a essa oração Vai ser um momento De profunda Reflexão No nosso programa Fomos Ligamos pro Cid Pra saber Quanto ele cobraria E não sei o que Nosso programa É pobre de mãe Não dá pra pagar Um Cid Moreira Mas a gente queria Pelo menos um descontinho E ele não cobrou Absolutamente nada A nossa reportagem Foi pro Rio de Janeiro Gravou com ele Fez lindamente Deixou a gente Colocar no ar O tempo que a gente Quisesse Ele nem delimitou Então esse é um presente Também Pra vida toda Viu Cid Que a gente vai te agradecer Eternamente Lá se vão 20 anos Nessa história Bom O que nós vamos fazer agora Marmita Bafão do Felipe Chegou Opa 13 e 48 Estamos ao vivo Olha gente Pra comemorar Seus 21 milhões De seguidores Juliana Paz Resolveu aparecer Como no Instagram Olha gente Então agora Vocês aproveitem Antes Já pega o seu celular Seu tablet E coloca aí Arroba Felipe H. Campos Que é o meu Instagram E Felipe Campos Oficial No Youtube Aí ela apareceu Como Sônia Abrão Como Felipe Campos Olha só Como que ela apareceu Tcharam Sem bolo Nua Completamente Nua E se você Chegar a um milhão Eu também tiro a roupa Então deixa de seguir ele Gente Deixa de seguir Se você chegar a um milhão Eu faço a mesma foto Juro Vai ser difícil Olha só Olha só Sônia Abrão 21 milhões Não é pra qualquer um Pra Juliana Paz Que tá fazendo o maior sucesso Aí na Dona do Pedaço Ela chegou a casa De 21 milhões E agora Ela cumpriu Com a promessa Que ela havia feito Que se ela chegasse A uns 21 milhões Ela faria uma foto Pra comemorar Enfim Pra o deleite Dos seguidores Mas ninguém imaginaria Que fosse uma foto Como essa Mas essa Na verdade Ela aproveitou De um ensaio Que ela já tinha feito E aí o que ela fez? Ela colocou A faixa em cima do peito 21 milhões Faz outra Eu acho que é bobagem Assim Eu acho que ela teria Tirar a faixa E só colocar O 21 milhões Assim do lado Assim No beijo em cima Mas o Instagram Não deixa Se ela fizesse isso Se ela fizesse isso Não dá pra pôr no pé A tarja No pé Não dá pra pôr Na meia E quer ver a meia 21 milhões Vocês tem noção O que é O que são 21 milhões De seguidores Gente É muita É como as grandes estrelas Da música internacional E tem muitas atrizes Cantoras internacionais Que não tem Que não tem essa marca É verdade mesmo É impressionante Acho que ela encaçapou A Bruna Marquezine E a Marina Rui Barbosa Será? É parece sim A gente vai dar uma verificada Eu acho que pelo menos A Paola Oliveira Tá com pano A Paola tinha bastante seguidores Por essa questão de Vivi Porque tem o Instagram Da Paola Oliveira E tem o Instagram Da Vivi Que é da personagem 36 milhões e meio Ah tá Mas você sabe que é impressionante 36 milhões e meio A Bruna Marquezine Mesmo assim 36 e meio 36 Se vocês terem uma ideia Mas mesmo assim Pelo amor de Deus 21 milhões Marina Rui Barbosa 34 milhões e 3 35 e 4 É gente Gente E a Paola Oliveira Tá quase hein Quanto? 20 milhões e 200 mil seguidores A Juliana ainda tá na frente Toda hora você tem que ficar Que fala de Juliana Paz Você tem que colocar Paola Oliveira no meio E as famílias E o povo tem a comparar E elas são amizizinhas A Juliana Paz Falou que elas são amigas Que elas são Amigas e rivais Era uma novela do SBT Do tempo do Onça Não é tão onça assim não Faz muito tempo Mas uma lendo Uma puxa a outra Elas são novelas juntas Teve a coroação Ela fala que são amigas Que não tem nada Coisa da nossa cabeça Eu descobri um negócio O que? Uma bomba O que? Envolvendo uma apresentadora Da Record TV Ah Eita É verdade O que que é? Quer saber? Vai, fala Foi pra CNN Vai bater carinho? Não foi pra CNN Ela continua na Record Só que Acabou o casamento De uma apresentadora Da Record TV Acabou de acabar Não tem mais casamento Mas quem é a apresentadora? Ó De tirar a aliança E apagar todas as fotos Do marido no Instagram Liga pra Ana Riqua Então foi sério Então foi sério Liga pra Ana Riqua Pra quê? Tiziane Piero Não é apresentadora? Ah Apresentadora Não Mas o casamento da Ana Vai muito bem Obrigada Não é Ana Riqua Tiziane Não é Tiziane Piero Nem César Cláudio Não 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 Duda Fabíola Gadelha Não Eu fui? Não, não Fomos no casamento Eu não fui Eu não sei Você não foi Não chegou, né? Não Meu convite não chegou até agora Tá bom Agora não Não, também não é a Fabíola Gadelha Apresentadora da Record Apresentadora da Record Ó O plano era o seguinte Trocaram alianças Ela e o rapaz Estavam de alianças Estavam planejando um casamento Pra 600 convidados Mentira Estão noivos De aliança e tudo Mas já estavam morando juntos? 600 convidados E iam chamar O Felipe Araújo Pra cantar no casamento Olha Não tem Não tem mais casamento Você achou que você tava sendo convidada, né? Eu achei Você achou que você ia ser convidada? Não foi Não tem convite pra Felipe Campos Não tem casamento Não tem aliança Não tem nada O que que aconteceu? Sabrina Sato já casou No caso de Sabrina Olha Não, vai casar ainda Ah, então 2020 2020 Mais de mil convidados O Duda foi com ela lá pra Paris? Não, ele tá aqui por causa da novela Será que é Sabrina? Não Não, a Zoe foi com ela A Zoe tá lá Ele tá morrendo de saudade Ela fica Aliás Falou, oi, tudo bem? Tudo? E aí? Nossa, de madrugada Você tá fazendo acordado nessa hora Manda noites Manda noites Eu não sei Eu não sei se chegou nessa parte Eu sei que de uma hora pra outra Eu confirmei com uma pessoa próxima ao ex-casal E realmente chegou ao fim Nada de festa E ele é artista também, não? Não é artista Ela é Ela é apresentadora e repórter também Da Record TV Carla Secato É a Carla Secato? Eu sei Eu sei Você sabe? Eu sei Se for Mas acho que não é porque não foi assim que eles se conheceram Eu sei de uma outra história Então Essa daí na verdade foi Olha lá Nos separamos Perguntaram Por que você apagou todas as fotos de vocês dois? Aí ela respondeu Nos separamos Vida corrida demais Ah, tá Eu trabalho pra caramba Ele também Acabou Acabou faltando tempo pros dois Mas a amizade continua Ele é um cara maravilhoso E foi muito especial na minha vida Gente Estamos bem No Instagram dela Perguntou se ela tava solteira Enfim, toda aquela história E se apresentaram E a partir daí No dia seguinte Ele mandou um ramalhete de flores pra ela Olha Absurdo Absurdo assim Tipo, maravilhoso E ela se encantou por ele Mas ele é bonito Porque sabe o que ela falou? Que ele não tem cara de policial Que ele tem cara de modelo Ela falou que geralmente policial Tem aquela cara séria E ela viu nele Círio, né? E aí, ó Círio sério Tá passando Senhor, senhor, senhor Seu espectador Senhor, senhor Meio doido Meio doido Nesta feira Chegou Acabou Eu falei Não, mas ele Ele falou Não, porque ele não tem uma cara séria Não tem Não, eu ia falar Ele Mas ele é sério Aí eu falei Mas ele é sírio Porque ela lembrou do Caisar Entendeu? Lembrou do Caisar Tá falando de órfãos da terra Já misturei tudo Olha, o que eu descobri é o seguinte Uma pessoa próxima Falou que realmente O casamento chegou ao fim Eles já estavam com quase tudo marcado 600 convidados Show do Felipe Araújo Não tem aliança Tiraram As fotos do Instagram Ela apagou todas as fotos com ele Para acabar assim Na máscara do casamento Pois é Soube que eles ainda se amam Ah E eu acho que tem reconciliação Será? Eu acho que esse casamento será mantido Opa Até o pessoal falou que ela estava muito emocionada esses dias Sim A conta da morte do Marcelo Rezende Foi relembrada Ela foi lançada por ele Lançada por ele A filha do Marcelo Rezende Como ela faz questão de dizer Que foi um pai para ela Mas Eu acho que tem reconciliação Silvier Estamos torcendo A nossa roda da fofoca Põe a aliança de novo Se tiver eu vou no teu casamento Vamos torcer muito Se acontecer a reconciliação A gente comemora Bom, continuando nossa roda da fofoca aqui Tami Miranda faz tatuagem em homenagem ao filho Ao Bento que vem aí Olha só Mostra que está na expectativa Tatuou uma medalha de São Bento Em seu peito e também nas suas costas E ela diz Nossa, e olha que tatuagem imensa, gente Grande mesmo Em cima do peito Olha só Meu Deus Ela disse É homenagem ao nosso filho E eu fiz para proteger a gente Contra todo o mal olhado Explicou o ator Em vídeo divulgado Olha A Maju Agora está confirmado Como andará o jornal hoje de pé Estou acostumada na previsão do tempo Disse ela Segundo o TV e famosos do Portal UOL Não tem varizes Usa meia de compressão Está tudo certo Está tudo certo Uma hora e um quebrado lá de pé Pois é, gente É o tempo todo O Geraldo também vem em pé Ele já está na rua gravando O que? O Geraldo Luiz Já está na rua gravando Além de apresentar o programa Ele vai fazer reportagens também Inclusive neste exato momento Ele não é para o domingo show Que ele está gravando É para o Balanço Geraldo Já na rua O Geraldo Marquinhos e a Fofa Alves Gente, então vai acordar alguém Será? Será? Que vai entrar isso? Mas está na rua Se cuida Vamos combinar Não precisa Termina em dezembro O contrato dela Renovar Mas ninguém precisa falar Que ela tem ou não tem interesse Porque se a Globo não tivesse interesse A Globo jamais Jamais Colocaria uma contratada do SBT Sentada no sofá da Fátima Bernardes Então assim O caminho já está livre Basta saber se vai ou não É claro que ela tem o status de superstar no SBT Precisa ver se ela vai levar esse mesmo status para a Globo Que lá você tem o que é Você vai, mas você não sabe o que te aguarda Ela só precisa saber o que ela quer realmente da vida Se ela quiser ser realmente atriz Eu acho que o caminho realmente é a Rede Globo E como vai? Nós sabemos por quê? Porque o forte da emissora realmente são as telenovelas, os seriados, enfim Agora se ela quiser seguir a carreira de apresentadora de televisão Fica no SBT Verdade Olha, daqui a pouquinho Aliás, a assessoria do SBT está dizendo que ambas as partes estão conversando Atriz e emissora O contrato termina em dezembro Quer dizer, ainda tem um tempinho pela frente Nada definido ainda Mas o interesse existe Até porque ela está na novela Claro, ela está na novela Uma apresentadora da Rede Globo também Uma apresentadora Vence o contrato dela agora em setembro Hoje é dia 27 E não chamaram ela para renovar até agora Espera aí, termina agora em setembro Não chamaram ela para renovar até agora Então está certo Gente, a festa do Danilo Gentili Nós vamos mostrar ou não? Não Não é que teve o negócio do capeta lá? Eu ouvi não É A festa do Danilo Gentili Ele fez 40 anos E na verdade o aniversário dele é hoje É que ele começou a comemorar na madrugada Ele é libriano Ele é libriano? Isso é libriano E aí, olha só A festa era dividida em céu e inferno Adivinha de que lado estava o Danilo Gentili? No caldeirão do capeta Eu adorei isso Olha ele com a Cintia Lima Gente, olha ele Daqui a pouquinho você vai ver Olha o bolo Olha que bolo lindo Bárbaro também A cabeça dele no bolo Ele cheio de medalhas Está ok Danilo A gente captou a mensagem Realmente Fez discurso Teve direito ao discurso De roupão Olha aqui Já já a gente volta e conta tudo sobre isso E fala sobre a entrada de Elisângela São as capetinhas ali dançando? A dona do pedaço Meu Deus Olha a Sônia Abraão Ele disse que são as amigas dele São as amigas Está bem de amiga hein Gentili Parabéns Parabéns Danilo Boa tarde Sônia Tiago, Vladimir, Felipe Boa tarde Brasil Boa tarde Vamos lá Começando falando sobre a Angélica Sônia Novidades aí do programa dela O que? O programa da Angélica Sônia Foi gravado os pilotos né Sim Ele está na ilha de edição Vai passar pela montagem Depois desse piloto Depois desse programa feito Vai passar pela direção artística da Globo Isso deve acontecer em meados de novembro Então conversando com o pessoal da TV Globo O pessoal passou essa informação O programa está na mesa de edição Vai passar pela montagem Vai formatar o programa O formato né Aí vai passar para os superiores aprovarem o projeto Puxa vida Mas demora tanto para editar um piloto assim Que só em novembro que eles vão analisar? É por causa das estreias que estão tendo agora na Globo né Então pediram um pouco de paciência Vão rever ali alguns conceitos do programa Na própria ilha de edição mesmo Para depois sim o piloto ser aprovado Distribuído para a agência de publicidade Para estrear ano que vem Porque você tinha falado que ela gravou o piloto E eles não gostaram Que aí pediram para regravar Foi isso? Isso Alguns ajustes foram feitos Mas assim Pela assessoria da Globo informou Que não vai ter a gravação de novos pilotos por enquanto Porque o programa ainda está na ilha de edição Na montagem Enfim Nos processos técnicos da televisão Para antes Depois de colocar um programa no ar bem feitinho Que é o processo natural né De todos os programas Quando está em fase de produção Tá certo Próxima Bom A produção da Fátima Bernardes E da Fernanda Gentil Estão com um conflito E é no refeitório da Globo Sônia Por quê? O pessoal que chega a fazer Para a plateia da Fátima Bernardes Logo cedo Recebe uma maçã Um Guaraná muito bem gelado O pessoal reclama muito disso Não tem café Por isso que o povo meio que dorme ali no auditório E assim A pessoa tem que comer bem Porque o lanchinho servido pela Globo De manhã Não é bom O pessoal fica com fome até meio dia Ah Os caravanistas que estão fazendo O auditório da Fernanda Começaram a se organizar E ficarem preocupados Vão ter que chegar a 10h30 Embora 3h da tarde Só com aquele lanchinho Não ia dar certo Aí a Globo disponibilizou o refeitório Para a auditória da Fernanda Gentil E nesse meio tempo O programa da Fátima Termina ali próximo Do horário do almoço também Então Uma auditória está saindo Outro auditório está entrando E só a comida que é servida ali O lanchinho que é servido na Fátima Não sustenta o pessoal que fica Aí está tendo essa Essa Vamos dizer assim Areça Essa briguinha aí nos bastidores Para poder ver se o pessoal da Fátima Também sai da Globo Pelo menos com o almoço Exatamente Já que está saindo Bem no horário do almoço Nada impediria Que eles também Fossem para o refeitório E também pudessem comer Acho justo Vai sentir o cheiro É Porque vai sentir cheiro Vai ter cheiro Então na produção No programa da Gentil Vai ter o PF Vai ter O bandejão O bandejão Vai ter uma quentinha Vai ter uma quentinha Vai ter uma quentinha Para o pessoal Exatamente Porque eles entram 10h30 Já que o programa Deve começar ao meio dia É isso É o programa Vai começar no meio da tarde Ali duas Duas e pouquinho Vai terminar 3 horas Às 3 da tarde É verdade Embora se joga Vai ser um programa curtinho Ele vai ter só 55 minutos De duração Ele é bem curtinho Não daria Para o pessoal Morrer de fome Se não tivesse que chegar 10h30 da manhã É pena que eles Têm que chegar muito cedo Senão até que daria Aí para contornar Vamos ver Se fica todo mundo Bem alimentado Não é Verão? Exatamente E falando do Sérgio Chaplin Que vai sair hoje Da TV Globo Cid Moreira Que renovou Por mais 5 anos O William Bonner Antes de sair de férias Sônia Ele renovou o contrato Pela TV Globo Por mais 3 anos Até 2022 O William Bonner Está aí na bancada Do Jornal Nacional O salário O salário foi reduzido Um pouco Mas ainda a Globo Não fala os valores Nem o próprio Bonner Também está de férias Ele não quer pronunciar Ao respeito Beraldo TV No Instagram E no Twitter Aqui tem Fofoca.com.br Está certo Beijo grande para você Bom final de semana Até Está aí gente E a festa do Danilo Gentili Vai ter ou não vai ter A gente quer festa É céu ou inferno É céu ou inferno Coloca das capetinhas Coloca das capetinhas Dançando animadas Você viu? O que você me falou Lanita? Luísa Posse É verdade Porque olha Teve o bebezinho lindo Lá E agora está voltando Aos shows Hoje é a grande volta Da Luísa Posse Aos palcos Hoje não é Hoje é sexta É sábado Amanhã é a volta Da Luísa Posse Aos palcos Depois de ter Esse lindo Bebezão aí Para a alegria Dos fãs Ela já volta Para o palco Já volta A cantar Com a sua voz Maravilhosa E vai ser No Teatro Bradesco Amanhã Às nove da noite Ela tem um recadinho Sobre isso Para vocês Vamos lá Oi Sônia Oi pessoal Que está ligado Aqui na Sônia Abrão O negócio é o seguinte Dia 28 de setembro Sábado É o meu show Minha volta aos palcos Depois do nascimento Do meu bebezinho Do Luca E eu quero que vocês Acompanhem tudo Os bastidores Tudo E venham conferir de perto Esse show no Teatro Bradesco Às nove da noite Eu espero vocês E a Sônia Abrão Vai estar por dentro de tudo Depois ela conta para vocês Beijo Luísa Um belo retorno Que o público já está com saudade Olha que foto linda Achei muito legal Que gracinha Então Sucesso é de ser Um belo show Depois a gente comenta Na segunda-feira Como é que foi a volta Da Luísa Da Luísa A posse aos palcos Estão mesmo Ela participa bastante Das redes sociais Mas esse contato O fã Com o seu artista É pertinho Do artista Ao vivo No palco É outra coisa Muito linda Muito linda Nossa repórter Cintia Lima Conversou com o Danilo Gentili No auge Dessa festa de aniversário dele 40 anos Do apresentador Do De Noite No SBT Campeoníssimo de audiência Merecidamente Vamos ver agora Sônia Abrão Aniversário de Danilo Gentili Tem dois lados aqui O céu E o inferno Precisa dizer Onde este belo garoto Escolheu Para dar entrevista Acontece que a Sônia Abrão Me colocou na geladeira E desde então Eu estou no inferno Você estava com frio Eu vim para o inferno Para me aquecer Vai ficar quente Olha o naipe Desse aniversariante Gente Eu nunca tinha visto Suas pernas Deixa eu ver Palmito Eu vim de pijama Você está de cueca Eu estou pronto Eu vim de pijama Pijama Parabéns Obrigado E essas diabinhas Atrás de você Minhas amigas São artistas São artistas É isso Você chegou sozinho Na sua festa Eu estou com meus convidados Acompanhado Com meus convidados Só dos convidados E com minhas amigas Na hora Companheiras auditórias Aqui São belas mulheres Você tem bom gosto Agora a música melhorou Adoro Você que pediu Deixa eu falar Para de trabalhar Vai beber Vai beber A nossa função Era te entrevistar Já entrevistou Vai beber Vai comer agora Vai aproveitar a festa Com exclusividade para a tarde É sua Esse bate-papo Muito especial Meninas Vocês são lindas Viu? São mesmo Muito lindas as meninas Será que ele mandou a Cintia Para o inferno Vai beber Vai beber Ah, então por isso que não teve matéria Por isso que estou escondendo Acho que foi isso Escolheram lá E as imagens Na hora do parabéns Para você E é isso E as amigas Belas amigas Realmente Não é? Boas Olha Boa escolha Essa aqui Essa aqui Artista Olha A Rita achou lindas As amigas E elas são Você vê o quadríceps Bem torneado Sônia Abrão Você percebe ali Uma parte mais do glúteo Saliente E os joelhos Do Danilo Gentili Certo? O Danilo Gentili Está meio assim De mimagal Assim Na época do qual é a música Entendeu? Não está Não Maluco Mas olha Do Gentili O que está bonito É o bolo Que esse bolo Eu nunca tinha visto Um bolo desse jeito Bonito bolo Do comendador Nunca tinha visto É Do comendador Felipe O que você achou? Queria estar no inferno Ou no céu? Ah eu queria Qualquer paixão Me diverte Tá bom Qualquer uma Uma vez o que que é Tindo lelê Outra vez Tindo lelê Outra vez Tindo lelá No lelê Eu sempre vou bem No lelá Eu às vezes Eu me prejudico Um pouco É Você prejudica no lelá Eu sempre me prejudico Um pouco No lelá Mas no lelê Eu mando bem Bom Está sabendo Sobre o Caio Castro Nossa Não está sabendo Essa aqui é quem Vou contar para você Aliás De segunda a sábado Estou lá na Transcontinental Das 6h às 9h da manhã No Bom Dia Trans Bom Dia Trans Isso Transcontinental E tem um bom barraco No meu Instagram Se você gosta Uma chefe de cozinha Detonou uma famosa Arroba Thiago Rocha BR Eu conto lá todos os detalhes Porque não dá para contar aqui Porque agora É hora de contar Essa história do Caio Castro Porque ele namorava escondido Quando engatou o romance Com a Grazi Massa Fera 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 E por que esses meninos são assim? Olha E eu falei Uma vez ela te indolelei Outra te indolelei Outra te indolelei Eu não aprovo esse relacionamento Você compra mesmo Mas ele Essa é a modelo? Linda também Olha aí Linda Eles não sabem para onde olha De acordo com a revista Mas agora ele já decidiu Ficar com a Grazi E do site Solando Está aqui a história Antes da Grazi O Caio estava namorando A modelo Cíntia Dicker Apesar de escondidinho Segundo eles Eles foram vistos juntos Em algumas festas Com os amigos Lá no Rio de Janeiro Sim Eles não assumiram a relação E a modelo descobriu Que o Caio estava Com a Grazi Massa Fera Depois que ela abriu os sites E viu o estampado Ai meu Deus Ah mas espera um pouco também Eu acho assim Será que ele deixou claro Que você estava namorando Porque as vezes você está saindo A pessoa vai Já acha que é um compromisso Já acha que é um compromisso Você está levando Ah vamos passear hoje Vamos sair Mas não oficializou Não falou assim Olha a partir de hoje Estamos namorando Como é que eu oficializo? Tem que dar o anel? Ele é cheio de anel Felipe Já oficializou Já casou Para, 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 para Para, para Mas eu não confio Não é que eu não confio Não posso falar isso Que absurdo Eu não apoio esse relacionamento Não mas espera Pula fora Você acha que parou Ou não parou Porque assim Mas ele já resolveu O seu lado de lá Não Mas ela também já resolveu dela Mas ali ó A nota está dizendo A menina Ela já resolveu dela Cíntia Cíntia Listo Não A nota não está dizendo Que eles estavam namorando Assim Deixou a namorada E começou um romance com ela Não Ele estava saindo normal Estavam ficando Estavam ficando Não estavam se curtindo E não tem absolutamente nada a ver Ele fez uma escolha Começou a namorar com a Grazi E paciência para a menina Que nem que é linda Por sinal parece a Grazi um pouquinho Não Ela é tão linda Que ela já está de namorado novo Ela já está Já engatou Pão, pão, pão Todo mundo feliz Pronto É Uma viagem para os Estados Unidos Ela fez Um Pedro Scooby E ela está lá Ela é a nova namorada do Pedro Scooby Scooby do Bidu Entendeu? Soja a todos Soja a todos Ainda mais quando Para a manga essa história E quem está encalhado aqui Continua encalhado Está vendo? Todos nós Preguiça, né? Acho que o Pedro Scooby Está criando juízo Pelo menos é uma namorada legal Scooby do Bidu Não vai renovar Ah, então fala O que é? Não renovou Até agora Mas já venceu? Mas já venceu? Não, acaba Acaba esse mês Quer dizer, segunda-feira Segunda-feira Acabou o mês Segunda-feira Acabou o contrato Se não contratarem Em outubro Ela já está sem salário Sério? Quem é? Angélica Ué Quer dizer De um lado tem um piloto Que vai demorar mais de um mês Para se analisar Pois é Eu estou achando essa história Tudo muito estranho Você está achando que é enrolação Para o lado da Angélica? Porque segunda-feira Aspira o contrato da Angélica Quer dizer Ou seja Setembro era o prazo ideal Para poder renovar E até agora Não chamaram Minuta de contrato Absolutamente nada Foi feito em relação Ao contrato de Angélica Então quer dizer Já andaram renovando Outubro bateu na porta Na sexta-feira O próprio Cid Moreira Como a gente falou Fernanda Lima Que nem está Também não está na ativa Porque está aí Gravidinha Não custava nada Ela está nessa É E aí Um grupo de renovação Um amigo meu Que trabalha na rede Lobo de televisão Onde eu estava conversando Com ele E ele falou que Talvez Que provavelmente Tem uma história Que está envolvendo Uma política Enfim Blá 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 Que aí recuaram Absolutamente tudo Ou seja Nem eles sabem Como é que vai lidar Com essa história Certo Então Aí volta de novo Aquela ladainha Será que ela fica Será que ela não fica Terça-feira já é primeiro Ela vai pagar Pelos projetos do marido Isso Não é justo Vocês vaziaram a geladeira Senão não dá tempo Vamos lá Com a gente O Vlad é nosso São Pedro Ele fica abrindo E fechando essa porta Olha Nossa gente É muita gente Então ó Fala um pouco Fala um pouco Fala um pouco Eu vou abrir aqui Felipe Campos e Sônia Abrão E eu tenho dois Felipe Campos aqui Tá parecendo festa da firma Eu tenho o Vlad A dona do Cariri E é o Lucas Luc Ó Ixi Admir, Sônia Marmita E Tiago Rocha É festa da firma? É festa da firma Tem que sair todo mundo já Olha Pra mim tira o Vlad Pra mim tira a dona do Cariri Que já começou a Fazenda E o Lucas Luc também Tá Pra mim tira o Felipe Campos O Felipe Campos E fica a Gorete Milagres um pouco Gorete Milagres continua na geladeira Aqui tem eu e o Felipe Eu não posso sair Nossa, eu de novo? É Eu não posso sair Mas eu tiro o Felipe Você não tá aprontando nada E aqui tem você Mas esse fica porque é por causa do jantar, né? Exatamente Não, esse aí não foi por causa do jantar O jantar já tá ali, olha O que ela errou Então sai Então Eu já paguei meus pecados Você já apagou? Já Já tá uma semana na geladeira? Já Marmita também Marmita também Então tá Tiago Já saiu Já saiu E a MC Lan Já saiu Então eu tô duas vezes Pelo jantar com a Simoni A informação que eu passei errada Da Andréia Nóbrega, né? Não, mas já foi da Andréia, já saiu Não, eu fui essa semana pra geladeira Não posso Eu tenho que ficar até a outra semana Você foi segunda? Não Já acabou a semana Tem certeza? Já saiu? Já cumpriu com o mesmo? Entra na segunda, sai na sexta Ah, então Se eu não tivesse dito ontem Continuar uma só de mim Então tá bom Eu não vou tirar o Sonia Abrão? Com o Gorete Milagre Não Coitada Eu gosto da Gorete Apesar dela ser difícil Põe ela vestida Mas eu só não gostei do depoimento dela De filó e desse Bom, acabou Essa aí nossa geladeira Saiu um montão Saiu todo mundo Vamos mandar beijinhos Pra Alessandra Lobiano Com amanhã aniversário Aí Aí Felicidades Tudo de bom nessa vida, viu? Suas redes sociais, querido Alessandro LB no Twitter E Alessandro Lobianco no Instagram Sônia Obrigado aí pelos parabéns Obrigado a todo mundo Imagina Bom final de semana Até segunda-feira Curta muito o seu aniversário Você também Super beijo Tchau, tchau, gente Redes sociais, Vladimir Vamos lá Arroba Vladimir Alves no Instagram E obuxicho.com.br Eu vou ver essa história do meu pai envolvido na polícia E vou contar já já Paps envolvido na polícia É muito Acaba de reconhecer o filho E já se envolve nessa encrenca Corre lá no meu Instagram Pega Sabendo Porque tem uma exclusiva lá De uma famosona Que foi no restaurante A chefe tá falando Barbaridade dela Acabando com ela Tem todos os detalhes No arroba Tiago Rocha BR Tiago com TH Bom dia trans Transcontinental Segunda sábado Se muda um barraco Fala Esse povo não sabe se cortar na mesa Gente, olha Felipe Aracampos É o meu Instagram Um beijo pra vocês Olha Deixa eu agradecer Antes de ir embora Essas rosas lindas Que eu tô recebendo agora Olha que coisa mais bonita Gente Renata Banhara Mandando pra minha mamis Obrigada viu Renata Por todo esse carinho Um ótimo final de semana pra você